Boa tarde meus amores, estamos iniciando a nossa aula de história e hoje vamos falar sobre influências culturais. Então peguem os livros e abram na página 26. Olhando aqui a apresentação, a página de apresentação desse conteúdo, nós estamos aqui vendo diversas culturas, por exemplo, a cultura musical. Vocês observam aqui nessa apresentação de entrada do livrinho de vocês. Vamos à página 28. Povo brasileiro. Para conhecer o Brasil, os povos e as culturas que fazem parte desse imenso país, muito grande nosso país, não é isso? É interessante observar suas visões de mundo e as relações que esses povos estabelecem entre si. Conhecer os grupos sociais e étnicos do lugar onde vivemos pode nos ajudar a construir nossas próprias identidades. A conhecer e a valorizar a nossa história e cultura. Assim como reconhecer e respeitar outras culturas. Então é muito importante a gente conhecer a fundo o nosso país, o nosso Brasil e as culturas aqui existentes. Porque só assim a gente passa a respeitar também a cultura de outras pessoas, a cultura de outros povos. Vocês observam aí logo abaixo uma tela, uma pintura. Essa pintura é de um famoso pintor chamado de Cantino Portinari. Acho que vocês já devem ter ouvido falar. O nome desse quadro é Mestiço. Observem aí no livrinho de vocês. Esse quadro é de 1934. Logo abaixo aí tem um desafio, certo? Primeira questão do desafio. Observe a pintura de Cantino Portinari reproduzida nesta página. Leia a legenda, identifique o título e a data da obra. E a Erika acabou de relatar tudo isso para vocês. Questão de número 2. Você sabe o que significa a palavra Mestiço? Se não souber, procure no dicionário e troque informações com seus colegas sobre o significado dessa palavra. Como não tem os coleguinhas aí pertinho, vocês irão trocar a ideia com os familiares de vocês. Com o papai, com a mamãe, com o irmão, com os tios, com os avós, certo? Com todos que estiverem aí com vocês. Questão de número 3 do desafio diz que na opinião de vocês o povo brasileiro é formado por muitos povos e culturas. Vocês acham que o povo brasileiro, eles são formados por muitos povos e muitas culturas ou não? Na sua família existe essa mistura étnica e cultural? Dê exemplos. Então aí é um debate que deve ser feito entre vocês, certo? De acordo com a cultura do nosso povo, vocês vão aí conversar com os familiares de vocês e ver aonde estão engajados os familiares de vocês dentro dessa etnia que nós estudamos, os povos negros, os brancos e os indígenas. Em que etnia encaixa aí a família de cada um de vocês? Em que cultura eles estão mais a fundo, certo? Eles estão mais presentes. Então aí é um debate entre família. Vamos aí para a página 29, meus amores. Diferentes visões do mundo. Então a gente tem uma variedade de formas de ver o mundo. Então é bem diferente a forma com que eu olho o mundo com a forma com que você olha o mundo, com a forma com que ele olha o mundo, não é isso? Então a gente olha de formas diferentes cada coisa que existe ao nosso redor. Visão do indígena segundo os europeus. Vamos ver agora a visão dos indígenas segundo o que falam aí os europeus. Vamos lá. O primeiro contato entre os povos indígenas e os portugueses, a partir de 1500, não é nesse ano que foi descoberto o Brasil? A gente já não comentou, não debatemos sobre isso, né? Questão de prova, viu, meus amores? Em 1500 foi descoberto o nosso Brasil pelos portugueses, né? Eles dizem que descobriram essas terras maravilhosas que são as nossas. Foi de muita estranheza para ambas as partes. Os indígenas dizem, você descobriu o quê? Eu já existi aqui nessas terras. E vem os portugueses que dizem, não, quem descobriu fui eu. Então existe aí uma variedade de pensamentos, não é isso? Existe aí uma estranheza entre o debate dos indígenas e dos portugueses. Vejam aí a fundo como é que isso acontece. As duas culturas eram muito diferentes e pertenciam a mundos completamente distintos. Isso mesmo, ó, os portugueses chegaram todos cheios de tecidos, de roupas luxuosas, enquanto o outro lado, que são os índios, eles viviam luz, de acordo com a tradição e a cultura deles. Ó, que diferença, não é isso? Isso já é uma cultura bem diferente entre ambos os povos. Como os indígenas não tinham escrita, ou seja, eles não sabiam ler, meus amores, a maioria dos registros feitos no período colonial sobre esses primeiros contatos, como escritos, gravuras e ilustrações, representavam a visão dos europeus. As fontes históricas que encontramos para o estudo da visão indígena são seus mitos. São suas lendas, são suas histórias e sua tradição oral. Como eles não tinham a escrita, eles não sabiam ler e escrever, eles contavam, eles relatavam, eles falavam. É sempre importante lembrar que toda fonte histórica representa a visão de mundo de quem a produziu. Observe a gravura a seguir. Logo aí no livrinho de vocês, vocês conseguem observar uma gravura de Hans Stander, produzida em 1557 e publicada no livro Duas Viagens ao Brasil. Representa na visão do artista os indígenas Tupinambás. Olha aí a visão dos indígenas Tupinambás, está vendo? Então eles representaram a cultura dos Tupinambás através de uma tela de pintura. Então aí representa a forma com que eles viam esse povo indígena. Então cada um tem sua forma de ver, cada um tem sua forma de interpretar, não é isso? Aí logo abaixo vem um joguinho rápido. Olha o joguinho rápido que vocês tanto gostam. Primeira questão, leia a legenda da imagem e identifique a data da gravura onde ela foi publicada e o seu autor. Super fácil, né? A tia já mostrou aí o nome do livro, o ano, né? O autor, tudo certo? Então super fácil essa questão. A questão de número 2, troquem impressões com seus colegas sobre a forma como os indígenas foram representados na gravura. Resiste a seguir suas conclusões. Não temos o coleguinha do nosso lado por causa da pandemia, mas temos nossos familiares para poder debater. Então façam isso, meus amores. Vamos à página 30. Influências indígenas. Muitos hábitos indígenas foram incorporados pela sociedade, não indígena. Exatamente. Quantos de nós fazemos coisas que os índios gostavam de fazer? Hã? Muitos de nós. Então a gente já absorveu, a gente já adquiriu essa cultura indígena. Como lá naquele tempo os portugueses também adquiriram. Então houve uma troca, isso, uma troca de conhecimento, uma troca de cultura chegando à etnia do nosso povo, não é isso? Então nós herdamos culturas, hábitos de muitos povos, por povos que por aqui passaram, que nós sabemos a etnia que estudamos, não é isso? E de quem herdamos tanta coisa boa. E ainda pertencem presentes no modo de vida, nos nossos modos de vida. Então as culturas do povo indígena, os hábitos e os costumes continuam presentes nos dias de hoje no nosso modo de vida, sim. A mandioca, a batata doce e o milho são exemplos de alimentos que faziam parte da alimentação dos indígenas. E hoje fazem parte da alimentação de todo o povo brasileiro. Quem é que não gosta de milho? Quem é que não gosta da mandioca? Conhecida aqui no nosso Nordeste por macaxeira. Todos nós gostamos, não é isso? A batata doce, quem é que não come? A mamãe sempre que vai ao supermercado, que vai à feira, a mamãe compra a batata doce. Então vocês não sabiam? Mas esse tipo de alimentação é cultura indígena. Então nós herdamos essa cultura, nós comemos milho, batata doce e muitos outros alimentos que foram os índios que trouxeram isso para a nossa cultura, para os nossos hábitos alimentares. Outros costumes indígenas que se difundiram foram o hábito de tomar banhos todos os dias, dormir em redes e utilizar cestos. Não pode ficar sem tomar banho, quem já viu? Todos os dias nós suamos, necessitamos da nossa higiene corporal. Quem foi que ensinou isso para a gente? Os índios. Isso é um hábito indígena de tomar banhos todos os dias. Segundo as histórias, dizem que os portugueses não costumavam tomar banho todos os dias, não, viu? Não tinha dia para tomar banho. Isso mesmo. Então eles aprenderam o hábito de tomar banho todos os dias com os indígenas. Isso mesmo. Rede. Quem não gosta de se balançar numa rede? Ó, um pedaço de pano. Os portugueses diziam, hum, quem vai deitar aí num pedaço de pano? Então aqui não é rede. É essa rede que a gente tanto gosta de se balançar, de ficar deitado, de tirar um cochilozinho. Então isso também é um hábito indígena. Além disso, muitas palavras de origem indígena também foram incorporadas à língua portuguesa, que é a língua oficial do nosso Brasil. Como pipoca, catapora, abacaxi, caju, tapim, jabuticaba, jiboia, sabiá, entre outras e muitas outras palavras. Tudo isso são palavras do nosso vocabulário que veio da cultura indígena. Várias das lendas que fazem parte do folclore brasileiro têm origem na cultura indígena, como a lenda da sereia Yara. Segundo essa lenda, Yara é uma índia sereia que vive no fundo do rio Amazonas, na floresta amazônica, e que canta na beira do rio para atrair homens e levá-los lá para o fundo. Por conta dessa lenda, muitos indígenas que vivem nas margens do rio Amazonas evitam passar pela beirada do rio no entardecer do dia. Exatamente, essa lenda também é uma lenda originária da cultura indígena. Então, olha só que riqueza, quantas coisas nós adquirimos, não é isso? Nos nossos costumes, nos nossos hábitos do dia a dia. E tudo isso foi os índios que passaram para a gente, trouxeram essa cultura para a nossa vida. Mais um jogo rápido para vocês aí abaixo. A primeira questão diz, você já leu ou ouviu falar de alguma outra lenda indígena muito popular no Brasil? Acredito que vocês já ouviram sim. Conte para os colegas o que você sabe e ouça as informações sobre as lendas que eles conhecem. Então, já que não tem os coleguinhas, troque essas ideias aí com o irmãozinho, com a irmãzinha, com o papai, com a mamãe, com os familiares aí presentes? Questão de número dois do jogo rápido. Desvende o enigma a seguir e descubra a palavra de origem indígena incorporada à língua portuguesa. É muito bom esse joguinho, não é? Cada símbolo corresponde a uma letra. Observe a legenda e depois escreva a palavra nos quadrinhos abaixo. Então, tem aí os símbolos, cada símbolo representa uma letrinha e vocês logo abaixo vão substituindo cada símbolo pela letrinha até vocês descobrirem que palavrinha de origem indígena é essa aí. Muito fácil. Vocês do jeito que são espertos, meus amores, vamos fazer isso rapidinho. Vamos lá para a questão número três. Rapidinho. Você conhece alguma palavra ou expressão de origem indígena que é utilizada na região em que você mora? Troque informações com os colegas e o professor. Vão aí para a pesquisa, meus amores. Pesquisar é fundamental. Pesquisa aí e vê se tem alguma palavrinha de origem indígena. Para quem de vocês não sabe, bem aqui pertinho, no estado de Alagoas, que é aqui, do outro lado do rio, tem uma tribo indígena. Isso mesmo. Índios bem aqui pertinho. Muitas pessoas da nossa cidade já fizeram visitas a essa tribo. Disseram que é muito legal. Índios também de lá já vieram para cá. Fizeram visita à nossa cidade. Página 31. Hora da leitura. Agora você vai ler um texto do livro Pindorama, Terras das Palmeiras, de Marilda Castanha. Leia com atenção e compartilhe com os colegas e o professor suas impressões. Então, todos atentos aí à leitura, acompanhando e façam a leitura também. Leitura é muito importante para o desenvolvimento, não é isso? Então, vamos lá. Pindorama, terra das palmeiras. Era assim que os povos de língua tupi chamavam o lugar em que viviam. Assim próprios chamavam de cauique. E as palmeiras davam nomes diferentes como inajá, pupunha, buriti, tucum, tucumã, pindoba, tucumai. Em Pindorama, todos os dias eram dos índios e também dos papagaios, dos tamanduás, dos gaviões. E do urubu-rei, da jaguatirica, da ariranha, do jacaré de papo amarelo, do peixe-boi, do lobo-guará, do macaco-prego, do mutum. A terra em que hoje vivemos e que chamamos de Brasil, abrigava tribos com os nomes sonoros. Em 1500, quando a esquadra de Cabral chegou aqui, tudo que se via parecia eterno. Hoje, descendentes dos povos originais, como os Krenaká, os Patajó, os Mura, os Machacali, os Chavante, os Craó, os Chacriabá, os Carajás ou os Ticuna, vivem nas aldeias, lutando para preservar sua língua, seus hábitos, suas tradições e suas próprias terras. Dos 6 milhões de índios, restaram apenas 300 mil. Matemática estranha, que em 500 anos não multiplicou os números dos índios, subtraiu. Pois é, estranho mesmo. Sempre, quando a gente fala de uma população, é para aumentar, né? Mas, o dos índios diminuiu. Que pena, né? Foi muito escasso a questão de índios. Até que naquela aula que nós fizemos a comparação dos mapas, onde existiam as cores do mapa, a gente viu aquilo bem presente, né? O mapa de 1500 e o mapa de hoje, muito pouca aldeia indígena. Mas, é isso mesmo, subtraiu e muito, infelizmente. E, até hoje, os índios lutam, gente, pelas terras, não é isso? Então, é isso, meus amores. Esse foi o nosso assunto de hoje. Espero que vocês tenham gostado de falar sobre a vida indígena, a cultura indígena, tudo que a gente adquiriu, não é isso? Para o nosso vocabulário, para os nossos costumes. Então, um beijão. Respondam aí os exercícios propostos nessas páginas. Leiam o texto, certo? O que for necessário, pesquisem. Use o celular de vocês, meu amor. A fonte de ferramenta de vocês, que é a internet, para ganhar conhecimento. Beijão e até a próxima aula. Beijão e até a próxima aula.